Aquariante, por exemplo, e o braço inteiro. Por isso que nós estamos com blusa, né? Porque aí tem as cicatrizes. Pode? Pode. É, agora... Me ajuda aí, gente. Gente, né? Gente. Gente. Então agora tá maravilhosa. Foi no dia, na data que aconteceu? É, na data do acidente. É uma atiração de uma possibilidade. É um creio legal, hein? Ah, e a mão também, ó. Vocês viram da mão? Esse aqui é corde. Corde, 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 corde. De operação também? É, da cirurgia. Ela abriu o braço todo e a mão toda. E aí faz o que é? É, de brida. E no rosto? Tive o tecido morto. E no rosto? No rosto não fiquei. Eu fiz para acostumir. Não, moça. Que tamanho era a cobra? Então, eles filmaram, tem mais ou menos... Aquela discípula que tem mais ou menos 2 metros e meio. Ai, não. Quem tem mais ou menos? Que susto, filha. Olha só, olha a cobra, olha a cobra. Olha lá, a cobra. Ela ficou na pedra, ao do lado da cachoeira ali. Ela te mordeu e ficou quieta. Ficou ali. Olha, impressionante a tua história. Muito feliz de você estar viva e bem. Viva, graças a Deus. E eu acho que serve de alerta ali pra quem faz trilha, pra quem tem toda a vida. E a gente que tá... Com a metade. Com a metade dela, na verdade. Fico feliz de você estar bem. Obrigada.